Porque tu és experiente nisto, já estiveste nos três canais, estávamos aqui a falar da diferença entre os três canais. Imagina que temos que dar a notícia, isto é clássico, do Cabo Xinho Vermelho. Imagina qual seria o ângulo da RTP. Mas temos aqui, queres ver? Senhoras e senhores, vamos fazer o ângulo da RTP de peça O Cabo Xinho Vermelho. Vamos lá. Está a telas de novo. Queres ler tu? Tu queres fazer isso? Eu faço a seguir. Tu faz a RTP, força. Ora bem. Muito boa noite. Enquanto uma criança desapareceu hoje, alegadamente terá sido comida por um lobo. Muito obrigada. A mesma notícia na SIC. Faz tu, faz tu a SIC. Muito boa noite. A notícia que está a marcar a semana na SIC, este domingo, não perca o Alta Definição com a criança que alegadamente foi. Estou indivídua, pelo amor. Estou indivídua, pelo amor. Vocês estão sempre na vanguarda, sempre na vanguarda. A mesma notícia, agora na TV. Muito boa noite. A TV apurou que o caçador que tirou a criança da barriga do lobo tem passado ligado ao tráfico de armas. Vais à CMTV ou vou eu? A mesma notícia na CMTV. Bom, isto vai ser bonito. Muito boa noite. Estas são as notícias de CMTV. Veja aqui as imagens chocantes do momento em que o lobo dá uma dentada na pequena criança que descobrimos, em exclusivo, ser uma das filhas de Cristiano Ronaldo. A mesma notícia, a mesma notícia na SIC, caras. Na SIC, caras na batadeira. Vamos perguntar. Boa noite. Lobo Mal lança livro de receitas e blog de lifestyle com estiletes calçados. Estás numa noite de tarde, agora aqui. E finalmente, finalmente o cabecinho vermelho, mas a notícia dada pelo canal Sexy Hot. Queres o tom também apropriado? Não sei. Não sei. Bem, boa noite. Vamos ver agora as imagens intensas do lobo a comer à avó. Aplausos. 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 Aplausos.